Abertura 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 Nosso convidado do Open Bike da noite Danilo Alves Abertura 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 Fala galera boa noite Beleza? Opa, funciona uma voz aí Como ele falou, estou começando agora E eu fiz algumas observações Que eu queria compartilhar com vocês Eu tenho um filhinho Ele tem dois anos Um dele é São Pedro E deixa eu testar primeiro aqui Bate palma por favor quem tem filho Quem tem filho, bate palma por favor Beleza, quem não tem Não tem filho, aplaude por favor Beleza, não tem piada não Só pra galetinha Só pra galetinha Agora eu já fico mais tranquilo Aí eu tenho um filhinho A gente tampou ele no nutricionista Pediatra, não sei qual que é a diferença Mas aí a médica falou que ele estava muito magrinho Falou que ele estava muito magrinho Tem que dar comida forte para ele Comida forte mano Fui para casa pensando O que que dá para ele E aí a gente tem a conclusão Que a gente vai precisar Dar milho para ele Porque milho É de boa tarde Não é? Você come milho hoje Amanhã Ele está inteiro Parece que você nem lastimou Como é? É muito forte É muito forte É muito forte E aí eu comecei a reparar Nessa força Por exemplo Vocês já assistiram O Vingadores e o Vingadores O último filme agora De Vingadores né Logo no começo do filme A gente já observa Que é um filme internacional Porque o Thanos se aposenta E se fosse no Brasil Ninguém se aposentaria É uma piada política Não tem nada a ver Não tem nada a ver É só para subir o nível mesmo Aí é o seguinte O Thanos está lá No começo do filme Que a gente vai lembrar E ele está catando os frutos Lá Sabe o que fruto é aquele? Milho Milho ali é milho Mas é milho Então o Thanos come milho E consegue derrotar os vingadores Olha o que é forte Eu falei É isso que eu vou dar para ele Entendeu? É isso Os caras estão Estou curtindo esse assunto Eu vou mudar como mudar Eu vi que Tem uma galera ali Principalmente Que deve lembrar Porque tem mais ou menos A minha idade assim Lembra dos Cavalores do Rodíaco Vocês lembram? Nossa Meu filho Meu filho assiste Cavalores do Rodíaco Ele adora E sabe que criança Tem uma mania né Que ele vê as coisas E ele quer imitar Então até assistir Eu vi um desenho E eu queria fazer Eu queria ser um Cavalores do Rodíaco Sabe? E aí para quem não assistiu Não tem problema Vou explicar até para todo mundo Eu não tenho que entender Tipo assim Tinham vários guerreiros Que eles ficavam Combatendo as frutas do mal E para isso Eles usavam armaduras Entendeu? Aí tinha por exemplo Armaduras de prata Armaduras de bronze Armaduras de ouro Eles usavam e tal Eu queria muito São Cavalores do Rodíaco A minha armadura Ia ser de mina Milha muito forte O meu poder ia ser tipo Pipoca de diamantinha Não? Beleza Beleza Mudaram assunto E como ele falou Eu queria que vocês me conhecessem Um pouco Por exemplo O cantor que eu mais conheço Chama Nemílio Seteado Não sei se vocês conhecem Não Eu gosto muito de um filme Que chama Corita Maldita Vocês conhecem? Não Não O programa de TV Eu gostava muito De um show de milhão Não Não Mas era muito bom Não é? Não Então beleza Mudaram assunto Chega gente Vou falar uma outra coisa Eu sou um pouco chato Eu sou divorciado E Um ano depois de divorciado Fim de barco sozinho E tal E aí eu precisei É Mudar outros atos Então instalei vários aplicativos Desse tipo de comida Sabe? Instalei o MyFood Instalei o Beans Aí eu instalei o Tinder Também O Tinder você não pede Você tem que ir buscar Mas é basicamente a mesma coisa A ideia A ideia é estar aqui presente E aí No Tinder Eu conheci uma pessoa Que me chamou pra ir pra uma festa Sabe? Ela morava lá na Ceilândia Tipo Vocês sabem? Mudificam? Mudificam? Pra quem acredita Que a terra é plana A Ceilândia é a quina Entendeu? Ela foi um malzinho Passou o baralho de carinho Tá louco Mas Ela morava lá Basicamente Ela me chamou pra ir pra uma festa Um ano solteiro Né? Você já tava aquele jeito Invernizado Você faz a manhã Pô E era uma festa bem legal Era uma festa junina Sabe? E ela misturava A cultura pop da Ceilândia Com a cultura da festa junina Essa festa da almoça Que a gente conhece Eu vou começar a explicar melhor Pra vocês entenderem Tipo assim Tinha tientão E tinha capuá Entendeu? Era pra ficar bagunceado Tinha o pessoal pintando dente de preto Pra ficar Ah, dente de preto E tinha o pessoal fumando crack Que aí o dente Entendeu? Eu fiquei Ah, que legal E aí Tinha quadrilho E tinha quadrilho Era tipo Era tipo Mas em determinada hora Eu levei ela pra um cantinho Passando uma hora E tal Eu achei que era um momento propíssimo Pra dar um beijo nela Eu gostei dela Deu um beijo Coloquei a rispa na boca dela Vocês acreditam? Que saiu o milho? Mas é muito forte Né? Mas é muito forte 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 Não, mas sério Eu não vou dar atenção Olha só Eu sou cristão Eu sou católico E aí Outro dia eu tava fazendo Na Bíblia E eu queria compartilhar assim Pra encerrar Essa passagem Com vocês É Para o Evangelho Acho que é Do Mateus Ou é do Jorge Não lembro bem Não A Bíblia Eu confundo eles Vocês vão cantando igual Eu não sei o que Mas tá lá 1.2 Ele diz Que tava lá Jesus e os discípulos Passeando Né? Para a galéia Eles viram a plantação A plantação Aí eles viram a plantação E estavam passando Do que que era a plantação? Lógico que não Gente Era o trigo Ninguém ia saber 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 Pão Não é pamonha Não A broa Nossa de cada dia Nos dá E hoje Vai dar sentido Não é isso não Era trigo E aí ele falou Uma coisa Que eu queria que vocês guardassem Pra encerrar Ele falou Que os exaltados Serão Humilhados Quem pegou o dedão Não vai explicar A gente Obrigada Amém Amém